É hora do intervalo. Meu almoço está chegando. Ah, sai o seu. Tá legal. Obrigada. O Ron vem jantar esta noite. Você janta com a gente? Você vai cozinhar? Ou o Ron finalmente vai descobrir a verdade? Comida pra viagem é muito satisfatória se for seguida por um ótimo sexo. Mãe! Por favor, eu tô comendo. Ela parece jovem. É. Uns 20 anos. O crânio foi esmagado desde a linha de junção parietal. Boa tarde, senhora. Falando do diabo. Burrito de frango, sem feijão, molho extra. Excelente. Olha que rosto meigo. Aposto que nem viu o que aconteceu. O quê? Bonnie voltou. O osso da costela? Eve, por favor, eu não estou falando sobre criação. Ou não exatamente. Você acredita em reencarnação? Eu vou desligar. Não, não vai. O agente Spiral disse pra você me manter na linha o quanto pudesse. E o detetive Quinsta me rastreando enquanto falamos. Se você tocar um fio de cabelo dela... Calma, tudo bem, tudo bem. Calma. O que está acontecendo aqui, Eve? O Don estava no telefone. Eu achei que ele estava aqui, que ia matar a Jane. Ele está fazendo joguinhos com você. Como é que eu ia saber que você estava lá em cima? Como é que você me achou? E como entrou aqui? Eu sou um policial, mostrei meu distintivo. E não, não contei pro Spiral. Parece que ainda está bravo comigo. Por me deixar achar que o maluco te matou... Ou ter desligado duas vezes na minha cara? Se sumir de novo, eu mesmo te mato. E agora whatever... Eu vou comprar um microfoneleų... Eu vou comprar aqui. E aí e os meus amigos. Eu vou comprar aqui.